É o Murilo Azevedo, o terror da fonte do funk Loco doido, marolado, 13 crazy de skunk Esse é o mano DJ, explodindo os alto-falante Loco doido, marolado, 13 crazy de skunk Então vem mulher, que hoje eu tô no rasante Loco doido, marolado, 13 crazy de skunk Hoje tem festa na suíte Eu convidei só as do Bang Loco doido, marolado, 13 crazy de skunk Pois na baixada Santista, nós tá surfando em tsunami Loco doido, marolado, 13 crazy de skunk Gambé me enquadra só de ver a chapação do meu semblante Loco doido, marolado, 13 crazy de skunk É o CV que tá na voz, que te atropela tipo um tanque Loco doido, marolado, 13 crazy de skunk Que é a trezentos neguin E aqui é só os mente pensante Loco doido, marolado, 13 crazy de skunk Loco doido, marolado, 13 crazy de skunk Então vem mulher, que hoje eu tô no rasante Loco doido, marolado, 13 crazy de skunk Hoje tem festa na suíte Eu convidei só as do Bang Loco doido, marolado, 13 crazy de skunk Pois na baixada Santista, nós tá surfando em tsunami Loco doido, marolado, 13 crazy de skunk Gambé me enquadra só de ver a chapação do meu semblante Loco doido, marolado, 13 crazy de skunk É o CV que tá na voz, que te atropela tipo um tanque Loco doido, marolado, 13 crazy de skunk É a trezentos neguin E aqui é só os mente pensante Loco doido, marolado, 13 crazy de skunk Loco doido, marolado, 13 crazy de skunk Loco doido, marolado, 13 crazy de skunk 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 Você vê que tá na voz, originalmente original O único Blá